Caraca, que frio! Agora sim! Olá, eu sou o Kim, tenho 30 anos, sou filmmaker, fotógrafo e essa é minha história. Desde pequeno eu tive contato com a câmera de alguma forma. Sempre tive paixão em entreter e explorar meu lado criativo, mesmo em épocas em que, né, a tecnologia não estava a meu favor. Incrível! Ele conseguiu entrar dentro do lixo! Em 2015, não tinha dinheiro para investir em equipamentos e tudo que eu tinha era meu smartphone. Então o que eu fiz? Fiquei em posição fetal e chorei todos os dias por causa disso. Brincadeira! Eu fiz o seguinte, trabalhei com o que eu tinha e resolvi virar mestre dos conteúdos com smartphone. Apliquei tudo que eu estudava sobre fotografia e filmmaking e as oportunidades começaram a aparecer. Da mesma forma que aprendi com grandes mestres da faculdade e da internet, resolvi usar minhas redes sociais para compartilhar conhecimento e dar autonomia para todos que têm vontade de criar conteúdos. Infelizmente, em 2020 a pandemia devastou nossas vidas, gerando ainda mais medos e inseguranças em todos nós. E por essa razão, pisei no acelerador e reformulei todos os meus conteúdos para ensinar a galera a produzir materiais usando apenas coisas de casa, sem ter que gastar com equipamentos caros. E o principal, provar que todos nós somos criativos e capazes de criar fotos e vídeos incríveis. Eu sou louco por criatividade e desafios, desde ensinar as pessoas coisas loucas, até mesmo sair da minha zona de conforto e criar conteúdos que não estou nem um pouco acostumado a criar. E esse sou eu, criador de conteúdos, doido por desafios e criatividade. Prazer, eu sou o King. Até a próxima. Tchau.